0 a 0, placar de momento Amoré com 10, momentaneamente Partiu o Erle, a bola desviou Sobrou, foi metida pro gol, chegou o Pael, meteu pro gol Aparece ali o Carlos Renato, chega o primeiro Ney Bola escorregando, que sobrou de gente pra balar Colocada Eurico De lado está o Mauro, número 7 Mas está mais pro Eurico, que bate ali com a perna direita Partiu o Eurico, mandou pra cobrança, Gilberto Tranquilo, no centro do gol, vai lá e cata firme Distância, aquilo que a gente comentou, né? Choveu antes, gramado molhado, bola pesada É sempre uma preocupação, principalmente pra quem bate forte, como o Laerte Partiu o Laerte ali, refugou na primeira, o Dutra caiu lá do outro lado Laerte mandou direto pro gol, falhou a zaga Chegou, meteu pro gol, bola passa pela linha de fundo Meu Deus do céu, foi o Pael, bateu ali, chute frontal Bola passa à direita do Marquero Balou mais atrás ali em direção ao Eurico Sandro Vai bem o Sandro Cruzou pra área Sobrou pra Carlos Renato, vai bater pro gol, salta a defesa Eurico Abre o lance pra Sandro Vai levantar pra área, ainda Sandro Tentou a finta, passou o Eurico Colocou mais atrás pra Sandro Vai ser o gol, chega João Henrique Gol Do cap Do Mamoré na marca de 27,5 Etape inicial de jogo Sandro 27,5 No canto esquerdo do arqueiro do goleiro do cap Que jogada, hein, rapaz? Tudo começou com ele, partiu ali pela direita Partiu ele, Laerte, bateu de pé na direita Gol Laerte Na marca de 39 do primeiro tempo Uma cobrança de falta Faz o segundo gol do Esporte Clube Mamoré O camisa 3, Laerte 29 do primeiro tempo, agora no placar 2 para o Mamoré 0 para o cap Ô Vicente Alves Vai ser a goleada Aquilo que eu disse O time do cap, além de ser ruim O Mamoré bem no jogo Bem na partida Quer dizer, todos os jogadores do Mamoré Jogando para o clube Jogando para o Mamoré Para o time Então tem que ir a goleada E vai acontecer Pelo lado esquerdo A bola vai sobrando ali Em direção a Canário Pedrinho Chegou a zaga Rebateu Voltou o Erli Cruzou para a área Sobrou para a Vanderlei Aparece O defensor Ronaldinho Pael João Henrique Dividiu Erli Vanderlei Erli Mandou para o gol Balassa A bola passa à direita Tá aqui O Jair Bala Tirou aí Pedrinho Cruzou para a área Saltou ali o Ney Volta com o Pael Pael com o Erli Vai levantar para a área Melhor para a Regis Tem condição legal Tentou pintar o contrário Bem ali Ney Na cobertura Outra vez o bolão Volta em direção O Erli levantou para a área João Henrique Capseou para trás Chegou o Vanderlei Pela linha de fundo Não valia nada ali O André já assinalava Qualquer coisa No ataque Do Esporte Clube Mamoré Faz o Pedrinho Zé de Van Tá passando o Vanderlei Grande bola Vanderlei Invadiu Vai ser o gol Tocou para o gol Wellington Defendeu Colocou pela linha de fundo De vez em quando Zé de Van Outra vez o Canário Era Canário Melhor para a Pael Veja o quarto Zé de Van Tirou para o gol Soltou o Vanderlei Tocou na trave Gol Tuma Moré Regis Um bate Repate danado Na área do Cap Ela chegou a bater na trave Na sequência Regis Cruel Regis Tocou para o fundo Das redes do arqueiro Wellington No cap Dezoito minutos Etapa complementar De jogo Três a zero Mamoré Regis Ele tinha que deixar o dele É claro Pou para a área Saltou ali o Beck Erdi Pegou de primeira Ouvidas Vinho do Beck Outra vez Dutra Melhor para o Laerte O Wellington Spalma Pela linha de fundo Que petardo Ali do Laerte Acabou sendo Cumprimentado Até pelo Erle Mamoré Ganha outra vez